O dia do desafio é realizado sempre na última quarta-feira do mês de maio. O Sesc Pato Branco realizou um encontro na unidade para capacitar os representantes dos 16 municípios de abrangência para que eles executem as ações referentes ao dia do desafio em suas cidades. Após dois anos, realizamos o último em 2019, agora voltamos com o dia do desafio, num formato um pouco diferente, mas eu acho que a questão do objetivo dele é a questão da movimentação. Os participantes do encontro foram convidados a fazerem uma atividade física. Este ano, o desafio é bater a meta de 2019. Este ano, o Sesc, o DN, que é o Departamento Nacional, optou pelo autodesafio, por conta até mesmo do cenário de guerra que a gente sabe que a gente está passando. E aí vai ser o desafio contra a própria cidade. O resultado de 2019, que foi a última etapa presencial do dia do desafio, a ideia é tentar superar essa participação de 2019. A gente convida aí todo mundo para estar conosco, participando, mesmo em casa, fazendo uma atividade física em casa, pode entrar no site, no app, registrar sua participação e já vai estar participando do projeto. É preciso registrar a sua atividade. As pessoas podem realizar qualquer tipo de atividade, atividade que elas mais gostam, alongamento, a sua corrida, o seu ciclismo, né? Participou? Registra a participação ali no site, né? www.sesc.paraná.com.br Dia do desafio. Registrando a sua participação, você já está ajudando a gente aqui na nossa cidade e nos municípios também de abrangência. O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática de atividade física e esportes. Dia 25 de maio é o Dia do Desafio e fica aí para você o desafio, se ainda não tem o hábito de fazer uma atividade física, começar nesse dia. O mais importante do que tudo, eu acho que é nós tentar levar a população para esse lado, né? De fazer atividades físicas, se movimentar, né? Então, a busca dessa... É uma necessidade, né? Necessidade do corpo humano, né? Fazer algo para conseguir escapar de remédios, de doenças e a prevenção, na verdade. Para mim, né? Já é um negócio muito normal. É todo dia esporte, todo dia me movimentando e não posso ficar sem, né? Mas a importância, a gente já começa a ver, das outras pessoas, né? A gente já começa a ver nesse cenário que a gente passou agora, da pandemia, né? O quanto que teve os lockdowns, as pessoas tiveram que ficar em casa, o quanto isso afetou, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? E é essa importância de se movimentar, a importância do esporte, a importância de estar fazendo alguma coisa, algum exercício, porque não é bom só fisicamente, mas também mentalmente, né? Para deixar a pessoa mais sã, a pessoa, a saúde em dia.